Música E aí pessoal, Leda CB Twister na área mais uma vez Hoje pra trazer aí a novidade que a Ronda divulgou essa semana aí A nova Bross 160 Antes de falar dela pessoal, peço pra você, deixa aquele like pra fortalecer o canal Se inscreva se você não é inscrito e ative o sininho pra receber todas as novidades Principalmente novidade de segunda, videozão novo aí, CB Twister vs Phaser Mas bora lá, vamos falar um pouquinho dela pessoal Como vocês estão vendo aí, a nova cor vermelha, a nova cor vermelha Tem a preto, né, esse preto aí parece um like cinza, meio que preto, né É preto, tá no site E azul, né, achei bonitinho também essa cor azul aí E a grande também mudança foi esse 160 aí na lateral, né, no tanque, na asa Vi que muita gente não gostou Mas eu quero saber a sua opinião Tô, não gostou, gostou das cores Ah, e também tem o preço, né É um videozão rápido, vou falar o preço aqui Preço sugerido de R$ 12.860 É, um preço... Um Brasilzão assim mesmo, né Um preço bem salgado, mas não tem o que fazer Pra ter uma moto dessa tem que pagar caro Na loja vai tá aí nos 13, quase 14 mil reais Mas é isso pessoal Espero que tenha gostado do vídeo Essas mudanças só, apenas foram nas cores E nesse 160 aí Que antes era bros, agora tá 160 Diga aí nos comentários o que você achou Gostou, não gostou Diz aí pessoal E não esqueça do like, beleza? Muito obrigado pela sua atenção Fiquem com Deus E até a próxima Boa! Boa!